Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Cainan, faço curso de Agropecuária aqui no IFMA. Neste vídeo, eu vou estar ensinando a como fazer inscrição para o seletivo simplificado do ensino superior. Para se inscrever, é só você acessar o site do IFMA e clicar no banner seletivo. Acesse o link das inscrições e ele vai encaminhar para o portal do candidato. Selecione a opção Cadastre-se, que fica no canto superior direita da página. Informe os dados solicitados e no fim do formulário, clique em Não sou um robô, depois Salvar. Você vai ser redirecionado para o início do portal do candidato. Na caixa Inscrições Abertas, localize o edital do seletivo simplificado e clique em Visualizar. Escolha um dos cursos na caixa Ofertas e clique em Realizar inscrição. A partir daí, siga os passos indicados e preencha com cuidado todos os dados solicitados. Ao finalizar, você segue para a página onde fica disponível o seu comprovante de inscrição. Se você se declarou preto ou pardo, é por essa mesma página que você deve enviar uma foto para sua heteroidentificação. O envio é na seção de Arquivos, logo abaixo dos dados da inscrição. Todas as orientações estão disponíveis no edital do seletivo. Agora é com você! Não se esqueça, o prazo de inscrição vai até o dia 23 de junho. Então, não perca a chance de estudar em uma instituição pública, gratuita e de qualidade.